Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro e daquele jeito que ela tem Fecha os olhos pra não ver passar o tempo, já sento falta de você E nuvens lá no mar tá borrando o céu Fico querendo sentir o seu cheiro e daquele jeito que ela tem